No Nordeste Mineiro, a Justiça aceitou o pedido da Polícia Civil e determinou a apreensão de um adolescente suspeito de cometer atos infracionais em Medina. Então é plural, né? Atos. O rapaz é investigado por se envolver com uma quadrilha que tenta dominar o tráfico de drogas na cidade. É o que afirma a polícia. Fantônio vai repercutir esse caso lá de Medina aqui, Fantônio. Muito bem, Nicoméides. Desde o início do ano, nós temos acompanhado o esforço da Polícia Civil, Nicoméides, em Medina para eliminar ou estancar as ações de uma quadrilha ou de quadrilhas ou de disputa entre grupos de criminosos na cidade de Medina envolvidos com o tráfico de drogas. E aí foi identificado um adolescente infrator, Nicoméides, que tentava assumir, veja bem, Nicoméides, ele tentava assumir a liderança do tráfico de drogas. Então, ato análogo a assumir a liderança do tráfico de drogas na cidade. A polícia fez as investigações, as equipes coordenadas pelo delegado Danilo Fernandes fizeram as investigações, chegaram ao nome desse infrator e circunstanciaram junto à justiça porque não se trata de apenas uma ação. São várias ações, são vários atos análogos a crimes praticados por esse adolescente. Por essa razão, a justiça concordou com a Polícia Civil, expediu a ordem para que ele fosse recolhido, já foi, ele já está internado em um centro socioeducativo na região Nicoméides para passar por um processo de ressocialização e aí entender que o crime não compensa e que ele tem que viver em sociedade. Como isso é possível, Nicoméides? É, é reeducar, né, Fantônia? Se tem uma falha aí no processo de educação, então precisa ser reeducado.